Conselho Tutelar Não sabe direito como é que funciona isso Não sabe a seriedade com que é tratado esse tema Os abnegados, os agentes lá que doam a sua própria vida mesmo em função dessas crianças De salvar essas crianças O Brasil não sabe disso A gente não sabia e o Brasil não sabe Então é muito importante para apresentar para o Brasil um órgão sério Um órgão que atua com gente séria Dando a vida por isso mesmo E é a primeira vez que isso é mostrado dessa maneira na televisão Então é muito importante Eu me chequei com todas as histórias Porque a nossa minissérie é baseada em fatos reais Então quer dizer, tudo aquilo aconteceu Claro, a gente está falando de televisão A gente está falando de ficção Tem dramaturgia Mas é baseado em fatos reais Então todas aquelas coisas, aquelas cenas horrorosas com aquelas crianças Crianças maltratadas Crianças estupradas Crianças violentadas Às vezes não fisicamente, mas, sabe Mentalmente, psicologicamente Isso choca qualquer pessoa Não tem como, né É horrível Como é que foi dirigir com uma tecnologia 4K? É diferente? É um desafio? É, na verdade é uma... Você tem que misturar, digamos O trabalho do cinema com a televisão Você tem que ter a produtividade da televisão Mas o jeito de abordar é que nem cinema Como a minha origem é do cinema e da publicidade Isso facilitou muito no trabalho O que eu digo, por exemplo As câmeras 4K, você tem que usar foquista O movimento delas, né O tipo de equipamento que você usa Os movimentos, a gramática de câmera que você usa É diferente da que se usa em televisão Acho que deu uma cara Digo, um shape cinematográfico ao projeto Agora, a Record captou em 4K Mas ela vai transmitir em 4K? Não, porque ainda não... Ninguém transmite em 4K no Brasil Né Você pode assistir em 2K e 1K, né 1K é o sistema que se transmite Mas é que nem quando você vê um filme rolidiano Que é captado... Era captado em 35 e hoje já é em 4K Né Você assiste na TV e a qualidade é diferente Não, mas nós não temos vaga Estatuto da criança e do adolescente Se é alguma brincadeira O que vem acontecer com a gente, mãe? Vocês vão ficar bem Galera do Natelinha, eu quero convidar todos vocês Por favor, assiste a nossa série Conselho Tutelar É uma série fantástica Eu tenho certeza que vocês vão se emocionar muito Alta tecnologia, um elenco maravilhoso Crianças incríveis fazendo O pessoal da Telinha não pode perder isso aí Porque assim, é um negócio que a televisão brasileira nunca fez Com essa qualidade E a abordagem desse tema Conselho Tutelar Vai passar segunda, terça, quarta, quinta e sexta São 5 episódios Contando histórias muito bacanas Sobre o mundo infanto-juvenil do nosso Brasil E essa então é uma porrada É uma pena perder Vai ser uma bobagem perder E tem que ver Vamos nessa Vocês vão gostar O papel tá mandando parar